Na verdade não houve estratégia nenhuma, poucas coisas que a gente faz até hoje a gente se senta para criar uma estratégia para fazer aquilo. Sempre foi tudo muito espontâneo e tudo muito natural. O Seu Machixe foi uma ideia minha de Fabrício, que é meu sócio idealizador do projeto. Os outros sócios que entraram muito, foi logo assim também, acho que em dois, três meses a gente já estava com os sócios, os cinco sócios que estão até hoje, esses 15 anos, mas aquele início ali de adaptação, e no início mesmo foi o Fabrício, porque a gente estava sempre junto em resenha, no quintal de um, do outro, na casa de um, na casa de outro, fazendo a alegria da galera, onde a gente ia para a ilha, ia junto e levava... Vocês já eram amigos, né? Antes de... Já, eu vim para cá para cantar na banda Perfume de Mulher, que era da mãe dele, a Perfume de Mulher de Regina. Regina Bittencourt, que foi produtora do El Chan... Você ficou quanto tempo nessa banda Perfume de Mulher? Seis meses, você falou? Eu acho que fiquei seis meses, mais ou menos. Acho que não durou muito tempo, não. E aí, como você falou, foi um grande desafio, mas a gente não tinha pretensão, assim, de fazer sucesso. A gente estava junto, já o tempo inteiro, e... Inclusive, Andrei, na época, ele trabalhava com o Ângelo, que é do Boteco, do Carangueja, os meninos ali, tem uma história massa com eles, porque eles tinham também um bar do outro lado da rua, ali, em Patamares, que era o Foguete, que depois virou Coliseu, agora é aquele parque aquático ali, né? É. Pronto, na época, o Foguete ali, os caras chamaram a gente para ir para lá, para tocar lá, eu falei, velho, esses caras são malucos, porque a gente não tem repertório. A gente não tem... não sei o que a gente vai fazer. Vai fazer o que a gente faz, então ele falou, mas a gente quer exatamente isso aí. Essa é a resenha de vocês, não precisa mudar nada. Vão para lá e... A gente coloca lá as bebidas de vocês, eu falei, então tá bom, bota duas garrafas de vodka aí e vamos nessa. A gente coloca lá as bebidas de vodka aí e vamos lá, então tá bom, bota duas garrafas de vodka aí e vamos lá 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 e vamos